que você precisa saber em alemão para se comunicar do jeitinho que você é. E, inclusive, são expressões baseadas em perguntas que vocês me fizeram nos últimos sete dias. A gente está na semana 16 de revisão de expressões, das expressões que foram postadas nos últimos sete dias. Um exemplo, você vai comprar um negócio, chega lá, é um valor muito alto. E aí você fala, nossa, que facada. Tem essa expressão em alemão também, correspondente a que facada. Ou você, por exemplo, está vendo uma situação ali que é surpreendente para você, de uma maneira negativa, você fala assim, misericórdia. Tem expressões alemãs, alemãs também, que expressam esse sentimento de misericórdia. Ou quando você recebe uma visita em casa e fala assim, não repara a bagunça, você tem três filhos, a casa está aquela bagunça, você quer falar isso para a sua visita, a gente vai revisar isso hoje. Então hoje, a gente vai revisar várias expressões que vocês perguntaram ao longo da semana. E a gente já vai começar com uma que me perguntaram recentemente, que é a seguinte. Ravili, como é que fala atrapalhar em alemão? Qual é a palavra para isso? Qual é a palavra-chave que a gente precisa saber para falar assim, Você está me atrapalhando, espera aí. Ou, desculpa, eu não quero te atrapalhar. Ou, isso me atrapalhou. Então a gente vai ver isso agora. É o seguinte. O verbo principal para isso é o verbo... Boa noite, beleza? Deixa eu colocar aqui, nem dei boa noite para vocês, né? Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Ravili. E eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. O verbo é esse aqui. É o verbo atrapalhar. Então, se você... Imagine só aquela pessoa que nem te conhece direito. Você está conversando com uma amiga sua. A pessoa nem te conhece direito. Ela já te interrompe. Entra no meio do papo ali, dando opinião. Uma opinião nada a ver. Como se realmente fosse expert no assunto. Sendo que é você que entende do assunto e está ali conversando com uma amiga sobre aquilo. Beleza? E aí, o que você pode falar para essa pessoa? Você está me atrapalhando. Então, você está conversando. A pessoa vai te atrapalhar. Então, você chega para ele e fala assim, ó. Você está me atrapalhando. Então, isso aqui, ó. Du stößt mich. Dá para aumentar essa aqui? Ah, não dá, não. Du stößt mich. Você atrapalha-me. Tradução livre. Você está me atrapalhando. Agora, imagine só que o teu marido, ele esperou a semana inteira para a estreia daquele filme. Vocês vão para o cinema. Ele compra a pipoca. Entra na sala ali do filme. Está lá vidradão comendo. O filme começou. Ele está concentradão porque o filme prende atenção. Só que aí, você lembra de um tema importante. E esse tema, você não pode esperar. Você tem que falar agora com ele. E aí, você, com a cara de que nem sabe que está interrompendo esse momento sagrado dele, Você pode começar assim com ele. Ele é nativo, né? Então, você tem que falar em alemão. Não tem para onde correr. Então, você pode começar assim, ó. Eu não quero atrapalhar você, mas... E aí, você solta a bomba. Aí, você solta a bomba lá que você quer soltar em cima dele. Joga o saco de cimento e potinho na caixa do espelho dele. Próxima... Próxima frase aqui. Imagine só. Prazo apertado no trabalho. Você está se matando ali para entregar a tempo, né? O que você precisa entregar. E aí, o novato, ele decide que hoje é o dia de te encher de perguntas. Besta ainda, né? Que já era para ele saber daquilo ali. No currículo, ele botou o que sabia. E aí, você fala. Puta que pariu. O cara te atrapalha. E no final do dia, o que você pensa? Isso me atrapalhou demais. Das hat mich voll. O voll aqui é dando esse sentido de muito, né? Demais. Demais da conta, para quem é mineiro. Então, das hat mich voll gestört. Então, isso atrapalhou-me muito. Demais. Sacou? E isso me atrapalhou demais. Essa frase aqui. Tudo frase que a gente precisa no dia a dia, né? Vocês perguntaram. Então, toma. Vamos lá. Próxima pergunta que vocês fizeram foi a seguinte. Raveli, como é que eu falo em alemão? Tenho atração por você. Só que sem parecer desesperada. Já está no momento que dá para falar isso. Só quero falar. Tenho atração por você. Não quero falar que estou louca pelo bicho. E aí, eu dei uma opção primeiro. Antes de estar atraída por você. Sinto atração por você. Tem uma possibilidade que é você falar para a pessoa assim. Que acha ela realmente simpática. Então, está no começo do flecha ali e tudo mais. Se você quiser segurar um pouquinho a onda e soltar um elogio. Dá para soltar esse elogio aqui. Cadê? Eu acho você realmente simpático. Verdadeiramente, realmente simpático. Você pode falar essa aqui de boa. Agora, se você realmente quer falar. Inclusive, é uma frase muito legal essa, né? Essa que é. Eu me sinto atraída por você. Eu me sinto atraído por você. É uma frasezinha feita. É uma frasezinha feita que você pode falar. em alemão. Ich fühle mich. Então, eu me sinto, né? Eu sinto-me. Ich fühle mich zu dir hinget zu. Frasezinha feita. Eu tenho atração por você. Eu me sinto atraída por você. Eu atraído. Ich fühle mich zu dir hinget zu. Próxima pergunta que vocês fizeram. Essa aqui é para quem é viciado ou viciado em alguma coisa. Chocolate, café, filme, seriado, música. Não importa o vício que você tem. É muito importante você saber de duas palavrinhas. Claro que mais, né? Mas as duas palavras básicas são... Oxi. Sobre um monte de balão aqui. Não sei se vocês viram isso. Ou é só eu que vejo. Mas, enfim. Você precisa de duas palavrinhas só. Para falar desse vício que você tem. Pode ser um vício relacionado a alguém. Pode ser alguma coisa, uma comida e tudo mais. Esse atraído é para você falar assim. Es fühle mich zu dir hinget zu. Para a pessoa. Sim. Mas, em relação ao vício, você vai precisar saber de quê? Justiz, nar. Então, justiz é viciado ou viciada. E o nar é por. Viciado em, viciado por alguma coisa. Ah, vocês viram o balão subindo? É o novo efeito do Insta? Poxa, gente. Mas eu não cliquei em nada. Achei meio brega esse efeito aí. Mas, vamos lá. Então, justiz, nar. Viciado em, viciado por. E aí, depois do nar, você coloca o que você quiser. Pode ser café, pode ser chocolate, pode ser até uma pessoa. Então, ó. Se for café, justiz, nar, café. Viciada ou viciado em café. Mas, Avila, eu quero a frase. Eu sou. Ah, ficou fácil, né? Porque, se você já tem essa base. O eu sou, ficou fácil. Como é que é o eu sou em alemão? Ich bin, zustiz, nar, café. Eu sou viciada ou viciado em café. Então, aqui você pode pegar a frase toda. Ich bin, zustiz, nar, café. Só que eu gosto de mostrar esses padrões aqui pra vocês. Exato. Justamente pra vocês. O que acelera aprendizado, né? Uma das formas de acelera aprendizado. É pegar padrões de frases. Pedaços que se repetem. Que vão ajudar você a formular centenas e centenas de outras frases. Eu sou fã disso. E isso acelerou o meu aprendizado. Ó. Agora, supondo que você não tem esse vício em café. Mas, se tiver, você toma. Se tiver lá, você toma. Você gosta porque te deixa ali mais acesa e tal. Então, pode ser que você tenha uma queda por café, mas não tem um vício. Vício é aquela pessoa que toma café, não liga pra horário, dorme mal e não tá nem aí. Ela tá naquele ciclo vicioso, tomando café em tudo que é horário, porque ela não aguenta ficar sem beber café. Já é um vício. Agora, tem aquela pessoa que ela tem uma queda por café. Se não tiver, ela fica de boa. Mas, se tiver, ela toma, porque ela sabe que vai ficar mais acesa ali pra trabalhar, vai rolar uma concentração maior. No meu caso, não é nem café, é pré-treino. No lugar de tomar café, eu não ligo pro gosto do café. Café com leite, eu gosto. Café puro, eu não ligo muito, não. Mas, o que eu tomo mesmo é pré-treino. Mesmo se eu não for malhar, eu tomo um pré-treino ali, quando começa a dar aquela moleza, depois do almoço. E aí, tem cafeína dentro, né? Mas, não é um café puro. Então, mas dá pra falar que você tem uma queda. Pra falar que tem uma queda, também é uma estruturazinha que você pode memorizar. Aqui já mudou o verbo, tá vendo? Até coincide com o português, né? Eu tenho uma queda. Uma fraqueza, mas a gente traduz como queda nesse contexto. Então, ich habe eine Schwäche für Kaffee. Então, eu tenho uma queda por café. Agora, qual é a estrutura que você pode pegar aqui? Até o für. Essa estrutura aqui, você pode usar em centenas de outras frases. Centenas de outras frases. Então, ich habe eine Schwäche für. Eu tenho uma fraqueza por... Poxa, no lugar de café, o que você pode colocar aqui? Chocolate. Chocolate. Ich habe eine Schwäche für Schokolade. Eu tenho uma queda por chocolate. Poxa, eu velho não aguento ver carne. Tô comendo proteína pra caramba. Tô entrando no shape, não sei o que. Eu não aguento ver carne. Carne cozida, sei lá. Então, ich habe eine Schwäche für Fleisch. Então, a depender do que você tenha uma queda, você pode colocar aqui a coisa, né? Pela qual você tem uma queda, você pode colocar no final da frase. Próxima pergunta. O que vocês fizeram? Qual foi? Não repara a bagunça. Javier, eu tenho três filhos em casa. A casa só anda naquele caos miserável. Como é que eu chego pra visita e falo assim? Não repara a bagunça. Oi, fulano e tal. Entra aí, mas não repara a bagunça. Für dich, wir zu Hause. Sinta-se em casa, mas não repara a bagunça. Aber, achte nicht auf das Kaus. Mas não repara a bagunça. Então, achte nicht auf das Kaus. Não repara a bagunça. Que, inclusive, você pode emendar com um tom de brincadeira. Porque é só uma amiga sua, você quer dar aquele tom de brincadeira e dizer que as crianças que estão no comando. Aquele tom de brincadeira, você pode falar Die Kinder haben das Kumando. Então, as crianças estão no comando. Brincando ali e tal. Pra não trazer tanta seriedade pra uma casa bagunçada. Já tá no padrão da casa, né? Por ter muita criança. Então, achte nicht auf das Kaus. Não repare no Kaus. Inclusive, a palavra Kaus, em alemão, ela pode ser traduzida como bagunça. Então, se você tá fritando aí, como é que é bagunça em alemão? Como é que é bagunça? Você pode usar tranquilamente Kaus. Sem problema nenhum. Arte. Ah, Virei, eu quero usar unottnum. Daria? Daria também. Não tem problema. Arte nicht auf das Kaus. Não repare no Kaus. Não repare na bagunça. Essa frasezinha aqui já tá de bom tamanho. E se você quiser brincar, falar que as crianças estão no comando. Die Kinder haben das Kumando. Comando. Aqui não tem tanto mistério, né? Aparece com português. Então, beleza. Não, Raville. É que tá. Chegou uma... O meu convidado e a minha convidada é uma pessoa que eu realmente... Eu fico... Tá me dando vergonha da casa estar bagunçada. E aí? Como é que eu demonstro esse pesar de que realmente eu tô incomodada com o fato da casa estar bagunçada e tudo mais? A pessoa sentir que eu tenho um sentimento ali realmente de culpa porque a visita é importante e tudo mais. O que é que eu posso falar que soa mais intenso e sério? Isso aqui, ó. Das Kaus tut mir light. Das Kaus tut mir light. Beleza? Então, você pode usar essa frase também pra dar um peso maior. A próxima pergunta que vocês me fizeram foi... Como dizem em alemão? Ele é um gato. Mas com mais desejo e por favor. Até gravei um vídeo com uma amiga alemã sobre isso. Então, no vídeo eu mostro umas frases mais de boa e essa minha amiga alemã ela mostra umas frases com mais intensidade com mais desejo, né? Se falando isso. Você não vai traduzir ao pé da letra, não. Você não vai traduzir chamar o alemão de gato. A palavra gato mesmo o animal ali. Você tem várias formas de dizer isso. Se você for uma pessoa mais contida aquela pessoa não, não. Eu não fico dando muita moral dizendo que é gostoso que não é. Quero só falar que é um cara realmente bonito. Se você for uma pessoa mais contida você pode falar É as it as good as Ele é realmente bonito. Então, a frase aqui pra uma pessoa mais contida talvez uma pessoa da igreja talvez uma pessoa mais velha que não fica falando gostoso, gostosa por aí Beleza Tá aqui a frase de boa Tem outra frase de boa que é essa aqui Ele é um homem muito atraente Soa também mais de boa, né? Agora você fala assim Não, Ravine Pelo amor de Deus Eu quero o alemão ali Quero falar igual eu falo português que o cara ali atrás é muito gostoso Ou eu tive um encontro com um cara muito gostoso Ou ela chegar na frente do cara e falar Você é um pitel, hein? Você é um filé Você pode falar isso se você quiser Então vamos pro primeiro exemplo aqui que é É o que minha amiga alemã falaria, né? Inclusive ela que fala essas frases no vídeo e eu peguei aqui pra vocês Se tiver um cara ali atrás que ela acha o cara muito atraente ela pode falar Você pode falar Der Typ Der Typ significa o cara Então Der Typ da hinten Então esse dá aqui é como se você estivesse apontando o dedo Então o cara ali atrás esse dá tem esse sentido nesse contexto, né? Ali e o hinten atrás na parte de trás Então Der Typ da hinten ist esthais Então é o est aqui você pode trazer como muito e o reis é no sentido quente mas a gente traduz em português como gostoso Der Typ da hinten ist esthais Javier e no lugar de o cara eu poderia ter colocado a garota a menina Poderia Das Mädchen da hinten ist esthais Poderia só trocaria o sujeito Conjugação do verbo fica a mesma coisa Tá, qual o próximo exemplo? Não Peraí que Ah, eu tirei sem querer Não tem nada não Então vamos ficar com esse próximo exemplo aqui Esse próximo exemplo aqui é você chega pra pessoa e fala que ela é um pitel Quem conhece essa gíria brasileira aí? Pitel Não sei se é uma gíria mais antiga ou filé Aqui vem de leca Então é tipo gostosinho gostosinha gostosinha Du bist ein Leckeschen Silabatônica é a primeira aqui Leckeschen Leckeschen Du bist ein Leckeschen Beleza? Puro alemão aqui do dia a dia é o suco do alemão do dia a dia Próxima pergunta que vocês me fizeram Como falar misericórdia Principalmente quando tem 30 graus tá 35 graus e não tem um diacho de um ar-condicionado no trem Eita Mateus pode se escrever Reis com dois S ao invés de usar S7 Isso na Alemanha não na Suíça sim mas na Alemanha não tem regra pra isso inclusive você vai usar no lugar de SS você vai usar essa letrinha aí parecendo um B um B estranho né que na verdade é S7 você vai usar depois de vogal longa ou depois de ditongo o que é ditongo? Duas vogais juntas nessa palavra Reis não tem duas vogais juntas? E mais I então você não pode colocar um SS você tem que colocar o S7 é uma regra isso regra gramatical do alemão padrão e depois de vogal longa o que é vogal longa? não é que a vogal é longa no sentido de que você vai botar um monte de vogal é que na pronúncia ela soa mais longa então na palavra por exemplo Straße a vogal A que vem antes dessa letra na pronúncia ela não é uma vogal curta ela é uma vogal longa Straße Straße você abre um pouco a boca Straße pra falar você não fala Straße Straße não é um A muito curto é um A um pouco mais longo Straße e aí a regra é que em vez de você não pode colocar SS no alemão padrão dentro dessa regra do alemão padrão você não pode colocar SS depois de vogal longa beleza? então é essa a regra aqui na alemã tá Ravio então quer dizer que o SS quando é que eu vou usar? depois de vogal curta quando a vogal for curta você coloca um SS beleza? aí a vogal é curta e aberta inclusive tem uma outra regra de pronúncia que é a seguinte a vogal ela é curta e soa aberta quando ela está antes de duas consonantes não importa se é SS CLL e assim por diante você vai falar por exemplo REL por que que é REL a letra E sua aberta E REL e sua curta porque está antes de dois L's né REL REL exato aí ó FUS ou um pouquinho mais longo FUS ou um pouquinho mais curto beleza? então como é que fala misericórdia em alemão? misericórdia tem várias possibilidades uma delas é meine Güte meine Güte não é puta que pariu eu ia falar puta que pariu mas não é puta que pariu não é misericórdia uma possibilidade de tradução tá? meine Güte misericórdia meu Deus do céu é unfassbar essa aqui já está mais se você quiser traduzir a máscara da letra beleza dá sim significa inacreditável inacreditável mas forçando uma tradução aqui no contexto dá pra ser misericórdia também mas a tradução mais ao pé da letra é inacreditável outra possibilidade aqui é heftish heftish misericórdia pode ser aqui tem um mais uma tradução mais próxima é pesado velho uma situação ali pesada foi punk aquela situação você pode falar isso por nada Matheus estamos juntos rafaela ravi ele tem algum vídeo que explica as diferenças entre dead e das esse é realmente o meu problema aqui pra falar nunca sei joga na caixinha de perguntas que eu tenho coisa pra te falar sobre isso joga na caixinha de pergunta aqui dos stories então heftish pesado ele fala muito também oh man oh man né man pra reclamar de alguma coisa muita gente perde no jogo né frequentemente jogava ping pong assim com alemãs e alemães e muitos ficavam falando isso perdiam e falavam assim oh man quando fazia alguma dava alguma tacada errada ali alguma coisa assim muito usado também isso aqui também é usado pra surpresa né alter né tipo assim a pessoa fica surpresa com uma coisa negativa que aconteceu dá pra falar também que é um sentido de cara cara pô caralho como é que pode né cara como é que pode isso tal dá pra usar essa palavra muito usada também uma próxima é essa aqui essa aqui é bem manjada né mas é muito usada no dia a dia né cas cas lembra que o ai tá vendo que o ai é curto tem dois s depois então cas vai falar cas né cas né caralho você pode traduzir como caralho como caramba caramba velho pode ser algo positivo uma surpresa positiva uma surpresa negativa deu alguma merda e tal ravele que doideira pode ser positivo ou negativo é igual a caralho igual a caramba caralho pode ser uma coisa boa mas também pode ser uma situação negativa pô o cara ganhou um dinheirão não sei aonde caralho velho que massa velho tal não sei o que coisa positiva aconteceu uma merda caralho que doideira velho e tal coisa negativa beleza próxima pergunta que vocês fizeram como consigo expressar em alemão que algo é mais pra uma coisa do que pra outra e ai eu pensei bem no que a pessoa queria é tirar dúvida não é o que ela queria mesmo ah depois eu vim entender que ela queria isso aqui ó isso tá mais pra azul do que pra verde então tá mais pra uma coisa do que pra outra tem como expressar isso em alemão com uma palavrinha poderosa e a palavrinha é ea 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 é uma palavrinha que se você vai escrever com e h e r ea ea beleza então ela expressa probabilidade é mais provável que seja uma coisa do que outra então imagine só você adorou você adorou aquele vestido verde só que tua amiga alemã te corrige fala amiga o vestido não é verde não então ela chega pra você e fala das ist ea blau als grün então olha só isso tá mais pra azul do que pra verde então esse ea vai trazer esse sentido de tá mais pra uma coisa do que pra outra se ligou das ist ea blau mais pra azul als grün do que pra verde imagine só que você chega pro seu marido e fala assim é amor ele é alemão tá ou suíço enfim nativo amor hoje tá quente né então de manhã vocês acordam tem uma atividade ao ar livre pra fazer e tal amor hoje tá quente já você falando isso pra ele olhar ali pra ele olhar no no celular temperatura aí ele ó dá uma olhadinha e fala o seguinte não tá mais pra frio ou seja porque que tá mais pra frio ele olhou e percebeu que é a temperatura do dia tá ali quinze graus e vai inclusive diminuir então tá indo pro frio então ele chega pra você e fala assim você fala amor hoje tá quente aí ele fala né não então está imagina só esse movimento da mão então mais para então tá mais pra frio tá mais pra frio beleza é um outro exemplo você recebe a seguinte pergunta Ana Ana você sempre foi magrinha desse jeito imagine só que você tá com o corpo ali legal hoje corpo esbelto e tal e esbelto não você tá magrinha né se bem que esse negócio já perceberam não sei se vocês concordam com isso se é coisa da minha cabeça quero tirar uma dúvida com vocês agora é quero saber se é coisa da minha cabeça velho e aí com a opinião de vocês eu vou vou saber vocês acham que o que é bonito na Europa pode não ser considerado bonito e atraente no Brasil vou dar um exemplo eu percebi aqui que as mulheres elas se acham bonitas quando elas estão no olívia palito bem magrinhas já no Brasil aquilo que é mais atraente é um corpo com mais curvas com mais carne com mais volume faz sentido isso ou eu tô viajando na maionese porque aqui quando eu sei lá você vai você vê alguma propaganda você sei lá vê alguma coisa assim é todo mundo as modelos e tal muito magras pra tudo que é lado pra tudo que é lado já no Brasil já tem mais corpo né eu falo caralho que doideira o que é bonito aqui é diferente do que é bonito no Brasil eu prefiro muito mais o Brasil mil vezes mas vamos lá mas vamos lá né mas eu tô morando aqui foda nesse aspecto em outros também mas então chegam pra você e falam assim Ana você sempre foi magra desse jeito aí você fala assim né eu era mais pra cheinha então né não eu era mais pra cheinha eu era mais para alguma coisa você dá uma risada né eu era mais pra alguma coisa beleza outra outra outro contexto aqui ó amiga esse teu conhecido ele é muito pra frente achei ele bonitinho ele é muito pra frente aí ela sua amiga alemã fala assim então muito pelo contrário então muito pelo contrário então muito pelo contrário ele é mais pra tímido inclusive ela poderia ter respondido só com duas palavras ela poderia ter falado assim mais pra tímido nem precisaria falar a frase toda né ea bastaria ter falado ea 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 fica bem rapidinho né porque é uma palavra muito curta e pro nativo ali ele vai falar muito rapidinho ea 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 beleza próxima pergunta que vocês me fizeram é como escreve muito pelo contrário Gantz im Gegentail deixa eu colocar aqui na tela Gantz im Gegentail genau caro caraca jogou duro aí caro caraca lembrei você é do Rio caro caraca acho que é por causa do caraca que eu lembrei do Rio de Janeiro caraca caraca mané beleza próxima pergunta que vocês me fizeram é Ravire como é que eu peço recarga de celular sem parecer um turista perdido olha só ea ea teve uma pessoa que escreveu assim no post pedir recarga de celular na Alemanha não tem como fazer recarga pela internet não tem só que existem pessoas diferentes no mundo tem gente mais velha que não fica usando aplicativo pra botar recarga de celular não entende não gosta e aí a pessoa vai tá ali no supermercado faz as compras faz a feirinha e já aproveita pra comprar aquele cartãozinho né que é o Good Haben Carter que é o cartão de pra recarga a pessoa compra no supermercado já tem um monte de cartão ali já acostumou com isso entende então a gente tem que saber atender todo mundo atender a todos os gostos se a pessoa tem uma necessidade de falar alguma coisa no dia a dia o verdadeiro professor tem que atender toda e qualquer pessoa atender a necessidade que ela tem beleza então as vezes a pessoa tá procurando ali um o cartão já tá acostumada a comprar o cartão e não encontra o que ela quer então claro que ela pode chegar no caixa e falar o seguinte ich möchte mein Handy mit 20 euro aufladen então aqui no caso eu gostaria de carregar meu celular com 20 euros não tá encontrando o cartãozinho beleza então ela não tá encontrando o cartão e bota isso aqui vou dar outro exemplo supondo que é você quer falar de uma forma mais direta citando já a operadora uma frase até mais curta você fala o seguinte você tem cartão de recarga pra Telecom? você tem cartão dessas operadoras alemãs você fala o nome da operadora Telecom é uma operadora então você pode falar ó lembrando que a pronúncia em português a gente fala Telecom muita gente fala Telecom mas em alemão é o E fechado T Telecom Telecom então haben sie eine gut haben inclusive a palavra gut haben significa crédito gut haben e aí o cart no final cartão de no caso crédito mas não cartão de crédito pra você do seu banco não é um cartão de recarga de crédito pra celular beleza e aqui você já cita a operadora então o que é que você já tem que ter em mente de padrão caso você faça isso com frequência primeira parte toda haben sie eine gut haben karte für e a operadora no final aqui você vai modificar o pessoal tá fazendo outras perguntas aí joga na caixinha de perguntas beleza não tem como agora a gente mudar o tema pra outra coisa beleza sie hat es gemacht sie hat es gemacht terceira pessoa do singular não terceira pessoa do singular terceira pessoa do plural sim sie hat es gemacht ela fez sie hat es gemacht ela disse que fez se ela fez a história por favor explique joga na caixinha galera joga na caixinha de perguntas beleza a gente não pode sair do flow aqui agora não senão vou enveredar em outro assunto toda vez que eu fiz isso a live ficou com umas duas horas não dá pra ficar saindo muito assunto não como os alemães próxima pergunta que vocês fizeram Ravili como é que os alemães expressam que facada que facada no sentido de que alguma coisa foi muito cara foi o olho da cara nos stories daqui do instagram nos stories não tem a caixinha de pergunta quer dizer eu que tenho que abrir mas tem a caixinha de pergunta lá pra você jogar a sua pergunta então como é que expressa que facada em alemão quando é uma coisa muito cara imagine só você você e tua amiga alemã tá um dia ensolarado você fala assim cara vamos tomar um coquetel eu conheço um eu conheço um boteco de esquina ali que é todo arrumadinho e tal e lá vende coquetel de morango é uma delícia e tal você vai pra lá toma um toma dois toma três com sua amiga papo vai papo vem não sei o que na hora de pagar eles aumentaram o valor do coquetel antes era uns doze euros agora tá dezoito você fala assim o teu primeiro pensamento foi caralho que facada isso é uma facada então é algo que eu acho que você deve falar assim em português pelo menos eu falo não sei se isso é no Brasil inteiro mas eu falo isso que facada em alemão tem tem essa expressão correspondente você não vai aprender isso no curso tradicional eles não ensinam esse alemão do dia a dia Zé Atói é o que você aprende no curso tradicional na escolinha na escolinha de alemão no dia a dia no alemão que tá na boca do povo você pode ouvir isso aqui Das ist eine Abzocke Das ist eine Abzocke então isso é uma facada percebe? você tem que saber o que significa Zé Atói? claro que sim o Zú Atói né? Zú Atói que é caro demais o Zú ele intensifica negativamente o adjetivo você tem que saber disso? claro que sim só que você tem que saber além disso pra você conseguir se comunicar no dia a dia com mais independência entender se conectar melhor com as pessoas manter mais sua personalidade é importante você aprender também o alemão do dia a dia que é esse que eu mostro pra vocês aqui beleza? então galera a gente vai se encontrar hoje é que dia? quinta né? quinta já? quinta sim hoje é quinta então a gente se encontra segunda-feira a gente tem live toda segunda quarta e quinta é importante você colocar na agenda como algo fixo porque muita gente não coloca na agenda entra por um acaso no meio da live aí não entende direito e tudo mais eu te recomendaria se você quer ter uma aula de qualidade gratuita eu recomendo você colocar na sua agenda recomendo porque aqui na live eu não fico de conversinha mole eu venho preparado pra te passar conteúdo eu venho preparado pra te entregar conteúdo de valor eu me preparo pra isso eu venho pra te entregar conteúdo de valor se você quer aprender na melhor forma possível de graça entre no horário vinte horas segunda quarta e quinta às vinte horas horário da Alemanha beleza? é isso então beijão pra vocês bom final de semana Isabela as lives são muito boas mesmo obrigado Isabela e olha que Isabela já manda bem no alemão né? mas é isso galera beijão pra vocês tamo junto e até a próxima boa noite Francina até mais Sandra é verdade às vezes eu esqueço vou colocar pra despertar coloca na agenda coloca na agenda pra vocês entrarem no horário certo que eu já começo passando conteúdo mas a galera que chega na metade me dá uma agonia sendo muito sincero mas não tenho o que fazer né? não tenho o que fazer a Isabela falou que tá sem tá sem tempo ultimamente você tá mais sumida mesmo você era você era bem frequente na live participando e tal mas foi até uma surpresa te ver hoje aqui beleza galera boa noite beijão sente falta das lives que massa apareça mais vezes como hoje é isso galera tamo junto é nóis valeu tchau